E aí, galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Lloyd. Como é que vocês estão? Tranquilo, galerinha? Então, tamo começando aí mais um vídeo no canal. É um vídeo muito diferente aí. A gente tá querendo fazer uma série aí. Se você apoiar a série, já deixa esse like aí, já se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E daí, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, beleza, galera? Então, vamos começar a série como, galera? Eu vou começar aqui a contar a minha história aqui na favela. Como é que eu cresci aqui na favela, o que eu fiz aqui na cidade. E vamos que vamos. Se vocês gostarem aí, a gente vai dando continuidade à série, beleza? Deixa eu pegar minha arma aqui, porque vai que a polícia chega aqui, cara. A gente tem que estar pronto pra poder atirar aí. Então, galera, o que acontece? Eu vim aqui, eu cresci nessa favela aqui, eu vim pra cá aos meus 12 anos de idade. E moro aqui desde então. Aí, ali em cima ali, ali na frente, como vocês podem ver, naquela casa ali, tinha um cara que morava ali. Ele era traficante de armas, galera. Sim, sim, senhor. Era um traficante de armas. Ele tinha aí 65 anos de idade. E sempre que eu era moleque aí, eu brincava na casa dele, fazia as paradas tudo lá. E sempre ele, ele praticamente me criou, né? Como minha mãe e meu pai faleciam aí, ele me criou aí nessa favela aí. E me depositou uma certa confiança aí. Então, era tipo um braço direito dele, tá ligado? Então, o que que acontece? Ele tava muito aí sendo ameaçado aí na favela e tal. Já tava com problema de saúde também, naquela casinha ali. Aí, ele me passou alguns trabalhos de traficante. Começou a falar pra me buscar as paradas, as armas, pacote, pra gente poder fazer aí o tráfico de armas. E isso eu tinha 20 anos de idade. Hoje, eu tô com 29 anos aí. Então, a gente conseguiu levantar uma grana boa aí. Então, a gente vai comprar uma casa. Até hoje, aí, eu tô pegando só carro de aluguel, igual aquela moto ali, eu aluguei. Pra gente não levantar suspeita, né, galera? A gente daí, tá pegando carro, moto. A gente sempre aluga pra não levantar suspeita aí da galera aí. Porque eu que vendia as armas, né? Então, a polícia sempre fica de cima. Então, aí, a gente tá aí na favela aí, cara. A gente tem aí uns passos que moram naquela favela de lá. Tem um pessoal que mora aqui. Tem um aqui de frente aqui, bacana pra caramba. Tem muita gente aí que mora aqui na favela ali. Em cima do morro também ali, é bacana. O pessoal lá já, quando a polícia vem invadir a favela, já joga o foguete aí. E a gente fica atento. Então, o que que a gente vai fazer, galera? Eu vou mudar esse... Lógico, né, cara? Meus... Aí, eu tô com 29 anos, né? 9 anos traficando, velho. Aos meus 25, o chefão lá morreu, cara. O Zezinho da Picareta morreu. Então, eu sumi aí o tráfico de armas, entendeu? Então, a gente foi vivendo aí. Eu fui vendendo sozinho aí. Agora, a gente tá querendo arrumar umas parcerias aí pra poder vender. Eu ficar só mesmo na distribuição pro pessoal vender. E tirar uma porcentagem junto comigo aí, beleza? Então, se você vai gostar, se você gostar da série aí, cara, já deixa o like aí. Se tiver um bom público aí, a gente vai continuar com a série, beleza? E deixa nos comentários aí também aí o que que você acha aí da série aí. Então, o que que a gente vai fazer, galera? Eu vou fazer um rapidinho aqui. A gente tem em mente aqui uma casa pra comprar. Que é lá na frente lá, ó. Lá perto daquele Hollywood lá, ó. Hollywood. Lá na frente, velho. Mas é um pouco mais pra baixo ali. A gente vai comprar uma casa ali. Eu já conversei tudo com o ex-proprietário lá. E com o meu... Como é que fala? O meu consultor lá de vendas lá. O meu... O cara que vende a casa lá, né, velho? A gente mora na favela e a gente não sabe muito dessas paradas aí, não. Mas então. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora eu vou começar a gastar meu dinheiro, galera. Como vocês podem ver, meu banco, eu tenho só 82 mil reais, velho. Porque eu não sou bobo, né? Eu tenho um banco na Suíça. E esse banco na Suíça eu faço só transferência pro telefone. Por quê? Pra polícia não pegar a gente, né, cara? A gente tem que ser esperto aí. O traficante tem que ficar sempre esperto nas coisas aí. Então, o que que a gente vai fazer? Eu tenho que comprar um carro? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu vou poder comprar um carro aí. Então a gente vai comprar um carro. É um carro que eu sempre tive vontade de ter. É um Golf GTI MK3, velho. Ele tá lá na concessionária. Eu até tava conversando com o gerente lá da concessionária que eu ia lá buscar o carro. Então eu tenho que transferir o dinheiro pra ele aqui. Vamos transferir o dinheiro pra ele aqui? Beleza. Vou mandar aqui um zap pra ele aqui. Tá tranquilo. Vamos ver. Então, galera. Se você gosta aí, a gente vai fazer uns assaltos muito loucos na cidade. A gente vive aí de assalto, de tráfico, de sequestro. A gente vive da vida ruim aí, né, velho? Ah, que ele me mandou aqui. Deixa eu mandar aqui transferir pra ele o valor do carro. E tô indo lá buscar na loja, mano. Ah, cara boba, velho. Não, né? Assim também não, pô. Pronto. Beleza. Já troquei aqui. Já mandei confirmado. Ele falou pra mim ir lá buscar. Então a gente vai lá buscar. Eu sempre desço da minha casa aqui, galera. Essa casa minha aqui. Eu sempre desço dela no parkour. Por quê? Se a polícia chegar aqui, a gente desce bala. Mas se caso for muito, a gente for pouco, é perna pra quem tem. Então a gente tem que treinar o parkour aí. Deixa eu tirar essa arma da mão aqui. Eu vou lá pra cidade, né? Então vamos descer aqui. Aí você vem aqui e desce aqui. Deixa eu mostrar a minha casa como é que era aqui, galerinha. Aqui, ó. Tem aqui, né, minha televisão de 4K. Que eu vou levar ela, né? Com certeza. Eu vou levar ela lá pra minha outra casa, né? Porque essa televisão aqui é top. Tem ali meu dormitório com aquelas folhinhas de maconha ali. Que de vez em quando a gente dá um baseado ali. A gente enrola uns aí. Dá uma fumada e trau, tranquilo. É isso aí. Eu vou lá, gatilho, tá grande. Tá ligado como é que é a situação, né? E aqui o fogãozão, mano. Esse fogão aqui é top de linha, cara. Esse fogão é o tamanho do fogão, velho. Imagina a comida que sai aqui. E aqui é meu baú, né? Que guarda minhas paradas. Eu vou transferir tudo lá pra casa nova lá. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. Pacu, pacu. Aí, ó. Tô, tô, tô velhaco já, mano. Então vamos lá, galera. Eu vou pegar essa moto. Essa moto aqui eu aluguei. Tô com ela há três dias. Então a gente tem que devolver ela pra gente contar pra nosso carro agora. Colocar o capacete aqui, né? Vamos que vamos. Vamos dar uma voltinha aqui nessa camisinha aqui rapidona. Aqui, ó. O pessoal mora aqui e tal. O pessoal aqui tem gente boa, cara. Vou sentir saudade da favela aí, velho. Vou sentir saudade da favela. Mas, é... Não que eu vou abandonar o pessoal. O pessoal da favela conta comigo aí, cara. Gritar aí. Eu tô vindo toda hora, mano. A favela, eu saí da favela. Não é uma favela, eu saí de mim, não, velho. Tá ligado? A gente vai vindo sempre pra aqui pra visitar os parça aí. Tem muita gente... Muito amigo meu que mora aí. Vamos aqui pro lado aqui. Aqui também, ó. Tem uma galera bacana que mora aqui. Tem o Tavio, o Apolo. O pessoal aqui do comando. Todo mundo andando aí. Mora aí, então... A gente não vai abandonar os caras, não. Tá, beleza? Agora a gente vai lá na concessionária buscar o carro, beleza? Então vamos lá. Vamos tomar cuidado aqui, porque o pessoal que é meio louco, velho. Então a gente vai tomar cuidado pra não tomar um tomba aqui. Tomar um rolo aqui, né, velho. Vamos lá. Para nesse... Para nesse sinal aqui, mano. Para do lado aqui. E aí, tia? Tá curtindo o som aí, hein? O som aí tá bacana, hein? Rap, rap, ticabaca, 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 ticabum. Você tá louco, tia? Olha, não pare de dançar não, pô. Olha o outro lá atrás também, escutando um hip hop lá, velho. Esse 50 Cent na cara dura. Só no 50 Cent, mano. Então vamos lá, velho. Olha, mas o sinal aqui tá demorado, viu? Pelo amor de Deus. Olha o sinalzinho que demora, mano. Aí, ficou verde. Vamos embora. Quebrar pra esquerda aqui. Ainda bem que o sinal aqui também tá verde. Vamos lá. Quebrar pra direita aqui. Ó, mano. E esse Fusion aí, hein? Ainda vou comprar um pra mim ainda. Ah, o cara, mano. Todo... Todo patrão no carro, velho. Ah, mas tá foda, viu? Só pegando sinal vermelho nessa bosta, velho. Tá louco. Ah, já basta o quê, meu irmão? Os caras... Os caras tão brigando ali, velho. Tem um Veloce ali na frente, ali, mano. Ué? Não era um cara de terno agora? Mas tá cheio de Fusion na cidade, hein, velho. Ó, o Veloce. Ó, que top. Ó, esse... Olha, mano. Que top. Acho esses carros assim antigos top pra caramba, velho. Ó, aí, pra você ver, o cara acabou de abrir o sinal. O cara tá buzinando pra mim, velho. Ah, eu vou te contar. Ver esses ricão da cidade. Eu só não vou fazer nada, porque tem um ADP tá aqui do lado. A gente tem que tomar cuidado pra não... Por isso, não desconfiar da gente, né, mano. Ó, o sinal tá aberto aqui. Vamos passar direto. Tem uma viatura aí. Quer dizer que o pessoal tá tudo na patrulha aí. Tem que tomar cuidado pra não ser preso. E esse Cadillac aí, hein, tio? Ah, outro Velocity, velho. Que cor esquisita, mano. Mas tá foda esses sinais aqui, viu? Demora demais, mano. Tchururu, aí, abriu. Meu Deus do céu, outro sinal? Ah, mano, não tem ninguém do meu lado aqui. Eu vou fazer sinal aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Só sinal vermelho nessa cidade, cara. Ah, galera. Pra quem não sabe, essa cidade aqui é a cidade de Torino, tá? Se você quiser aí entrar na cidade, conhecer a gente aí, é só aí. O link tá na descrição do vídeo aí, da live, cara. Eu tô acostumado. E pra quem não sabe, eu faço live diariamente aí, galerinha. Filha da mãe, vou só sinal, cara. E eu parado aqui. Olha. Ah, vou acelerar também. Eu faço live diárias aí. Então, um público bacana aí, já que me acompanha. Então, tamo junto. Ó, o carrão tá ali. Ó, o golfão ali. Olha. Olha aí, pra você ver. Vou devolver aqui o carro. A moto, né, no caso. Olha aí, pra você ver, cara. Olha que top esse MK3 aqui, mano. A chave já tá comigo aqui, já. Deixa eu tirar esse capacete aqui, porque, né. Vai largar aí no chão aqui mesmo, velho. Cara, olha esse golf, galera. Olha só, esse golf GTI, mano. Olha que top, olha. Lindão, lindão, lindão. A cor bonita, a cor vinho aí. Vermelho com essas rolas de liga leve, velho. 17, pneu 35. Mano, perfil 35, muito top. Socado no chão, velho. Olha pra você ver. É o GTIzão aí, mano. Esse golf aqui é muito massa, galera. Olha aí, ó. Pra você ver. Dando uma volta nele todo aqui. Top, 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 galera. Top demais. Então, vamos aqui entrar nele aqui. Ah, ele se trancou. É, então vamos entrar nele aqui. Opa, e aí, tio, beleza? Ó, mano, que isso, hein? Carrão e patrão, hein, doido. Ó, o cara nem conversa, mano. Ó, mitidão. Ixi, mano. Vem a PM ali, hein. Galera, vou te mostrar aqui. Vou mostrar aí por dentro. Ó, o barulhão do bicho, ó. Ó, por dentro aí. Tem um retrovisorzinho, teto solar aí. Banquinho recaro. Top demais. Tem um sonzinho ali atrás, ali, ó. Aí, tem um DVDzinho ali. Bacana. Ó, o painelzão do bicho. Volantão. Top do top do top, mano. Esse carro aqui é muito louco, velho. Eu curto demais esse carro. Aí, os caras já estão me mandando mensagem aqui pra poder buscar as armas lá, mano. Não vou entregar essas armas agora, não, cara. Vamos ver se tem xenon, velho. Vamos dar uma ligada no xenon aqui. Ó, fiquei isso, hein. Olha aí pra você ver, galera. Que top. Vamos dar um rolezinho ali na cidade rapidão. E é turbo, tá, galera? É turbo, carro. Vamos voltar lá pra favela. Mano, o carro é turbo, velho. Top de top. Deve beber um tiquinho, né? Nem pra eles me mandar o carro com o tanque cheio, velho. Os vidros fechados no filme. Top demais. Filé, filé, filé. Ah, mano. Vou botar esse sinal vermelho aqui, velho. Não vi polícia, não vi nada. Mas só tem sinal vermelho nessa cidade, velho. Não pega um sinal aberto, mano. Mano, tá muito bonito esse golfe, velho. Olha aí, galera. Olha. Que top, mano. Pregado no chão, socado, olha. Fino do fino do fino. Baby do baby do birulebe baby. Muito top aí, ó. Muito top aí, ó. É que a polícia andando de ré ali, mano. Passarço na amarela. Deixa eu sair voar daqui, que eles estão vindo atrás de mim, ó. Deixa eu ir pra favela aqui. Se vocês virem atrás de mim, eu saio pé com bala, velho. Tá vendo? Acabei de comprar o carro. Os caras já estão querendo me pegar aqui, mano. Deixa eu sair vazado aqui. Ok, isso. Carro é bom pra fuga, hein. Quebra a bola, mano. Vamos passar de lado, né, galera? Se não, já viu, né? Eita! Deu uma avaiada aqui, mano. Era pra entrar aqui, ó. Galera, então... Esse é o vídeo de hoje, aí. Eu vou comprar a casa no próximo vídeo, aí. A gente vai comprar a casa lá em cima, lá que eu falei com vocês. Deixa eu ver se a polícia vai vir aqui, mano. Se a polícia vem aqui, você vai pegar a bala, velho. Vou ficar de olho aqui. Então é isso, galera. A casa lá é uma casa de luxo, mano. A casa lá é top, galera. Se você quiser ver esse vídeo aí, quiser conhecer a minha casa nova que eu vou comprar, é só deixar o like aí. Se tiver um pessoal bacana aí, deixando o like aí, comentários, visualização boa. Eu vou continuar com essa série, se você quiser que continue também. Então eu preciso do seu like aí. Então é isso, galera. Deixa o like aí, já se inscreve no canal aí, por gentileza. Compartilha o vídeo pros seus amigos aí. E se você apoia a série, deixa o like de novo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Que daí sempre que eu postar mais um vídeo da série, você vai ser notificado. Beleza? Então é isso, galerinha. Valeu, falou e até o próximo vídeo mostrando a minha casa. E eu fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.